Obrigado a todos, revertemos a catástrofe, mas não sem termos pago o preço. Mas o aço é forjado pelo fogo, e assim como o aço, também ficamos mais fortes. Estamos preparados para o futuro. Eu sei disso porque cheguei a ver a mente do apocalipse. Mutantes voltem para cá. Quantos desafios ainda nos aguardam. Mas eu vi alguns inimigos se tornarem nossos amigos. E com um peso no coração, eu vi o mais querido dos amigos se tornar o mais terrível dos inimigos. Vi meus X-Men crescerem e mudarem. E é claro, vi que algumas pessoas não mudam nunca. Mas uma coisa ficou clara. Não importa o que nos espere, seja terrível ou extraordinário. Os X-Men sempre estarão prontos. E disso, eu sinto muito orgulho. Não importa o que nos espere, seja terrível ou extraordinário.